O prefeito de Caxias, Fábio Gentil, acompanhado do deputado estadual eleito Adelmo Soares, foi recebido pelo presidente da empresa maranhense de administração portuária Ted Lago e pelo diretor de planejamento e desenvolvimento do Porto do Itaqui, Joilson Luz. O encontro foi no Porto do Itaqui, na capital São Luís, nessa terça-feira, onde o prefeito assinou a solicitação de um estudo de viabilidade técnica para a instalação do porto seco em Caxias. Quer receber carga, independente se é marítimo, rodoviário ou ferroviário, e ser o aglutinador de carga e daí fazer a distribuição dessa carga já liberada pela Receita Federal e pelos órgãos de fiscalização para chegar até o cliente. A pretensão é tornar Caxias o entreposto comercial, que vai possibilitar a instalação de empresas ao redor do empreendimento, gerando empregos e novos negócios. É muito importante a gente ter um prefeito que tenha uma visão de empreendedorismo. O Fábio tem essa visão, então o Fábio buscou essa ideia, começou a formalizar ela. A gente esteve aqui na primeira vez na reunião com o Ted Lago, aqui na EMAP, e agora já está protocolando o projeto. A equipe já veio, já fez um estudo, há um desenvolvimento de um estudo. Isso é importante, com esse apoio estão tendo um direcionamento para que a gente possa fazer todo o estudo de viabilidade dentro do município, para que a gente possa realmente propiciar aquilo que seja de melhor aqui nessa parceria com a EMAP. Eu tenho certeza que a gente começa a plantar novas ideias, novas oportunidades, e que tão logo isso aconteça, tivemos todos os projetos em mão, a EMAP dará todo o apoio necessário para que a implantação do Porto Seco deixe de ser sonho e passe a ser uma realidade.